Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcos Eduardo do canal Gato Mestre Pessoal, vou mostrar pra vocês as minhas relíquias de coleção de camisas históricas dos times do norte do Brasil Pessoal, fica com a gente, a sua inscrição é bem importante Peço pra vocês se inscreverem no Youtube Gato Mestre Camisas E no Instagram Gato Mestre OFC Ative o sininho, deixe seus comentários, deixe seus likes A sua inscrição é muito importante para a continuidade do canal Gato Mestre Que é um canal de coleção de camisas históricas e curiosidades de futebolismo Vou mostrar pra vocês a primeira camisa Olha aqui É uma camisa do Esporte Clube Humaitá Dada pelo meu amigo goleiro Ian Tunis Muito obrigado meu amigo Ian Tunis Que agarrou no Audaxe A camisa está bem ali nesse ano de 2024 Essa camisa aqui do Esporte Clube Humaitá do Acre Ele é uma camisa muito bonita e especial da temporada 2022 2023 Olha aqui É uma camisa que o Esporte Clube Humaitá foi campeão em 2022 Essa daqui é da temporada 2023 Foi o ano seguinte após a conquista Ele que tem um título acreano Vou mostrar pra vocês agora uma camisa do Nacional do Amazonas O Nacional que já jogou até Série A do Campeonato Brasileiro Ela é uma camisa de 2013 É uma camisa de jogo Número 6 Olha aqui O Nacional que já foi campeão amazonense por 43 vezes É um dos times do Brasil que tem mais títulos estaduais Vou mostrar pra vocês agora uma camisa do Rio Branco do Acre Que foi campeão da Copa Norte em 1997 É uma lindíssima camisa É outra camisa de jogo também Olha aqui O Rio Branco do Acre Que tem 49 títulos no Campeonato Acreano É um dos times que também tem mais títulos estaduais Essa camisa aqui Ela é da temporada 2013 E a última camisa Ela é do Atlético Clube de Roraima Olha só É uma camisa muito parecida com a camisa do Fluminense Ela é uma camisa retrô Essa camisa aqui Ela é de 1944 É o modelo da primeira camisa Do Atlético de Roraima Olha aqui Ela é uma camisa retrô O Atlético Clube de Roraima O Atlético Clube de Roraima Que tem 17 títulos no Campeonato Roraimense O Roraimão como é conhecido Pessoal Foram quatro camisas só que eu mostrei Camisas dos times da região norte do Brasil Já mostrei aqui do Remo Do Pai Sandu Da Tuna Luso E do Águia de Marabá Encerramos agora as camisas dos times da região norte Pessoal Quem quiser mandar para o canal Gato Mestre Vai ser bem bacana Vai ser bem interessante Vou mostrar aqui Vai ser muito bem guardada na minha coleção Não se esqueçam de se inscrever no canal Gato Mestre No Youtube Gato Mestre Camisas E no Instagram Gato Mestre UFC Um abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo